E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte pessoal, hoje chegou aí o dia de ir buscar as vacas Pessoal, no terreno, vamos trazer pra aqui de novo, né? Pro terreno aqui de casa, né? Porque fica melhor de a gente tá cuidando de tudo, né? Lá já passou um tempinho, né? Aqui já deu uma fuga no pasto daqui, não é isso? E lá já deu uma batidazinha também, né? Aí vai tá trazendo o gado pra cá, né? E já tá melhor aqui E também lá pessoal, tem um canto lá que vai fazer Uma roça lá de plantar feijão, né? Vai tá sendo aradoar Vai ter que tirar as vacas de lá, né? Também Beleza? Quando tiver arando, quando for plantar Eu vou fazer vídeo lá também Mostrando toda a plantação, beleza? Agora meu pai já pegou aqui o cavalo, já foi pra lá já Eu vou tá acompanhando de moto Naquele mesmo esquema, né? Vai tá trazendo as vacas e eu vou tá acompanhando Pra tá ajudando nas entradas dos caminhos Tá abrindo canseiras, esse tipo de coisa, né? Até chegar aqui, beleza? Então é isso aí, vamos acompanhando o vídeo Pronto, galera, é o seguinte Acabamos de chegar aqui já Beleza? Meu pai já chegou também ali no cavalo, né? Ele vai tá indo buscar as vacas Pessoal que vai tá levando Vai levar as vacas aqui de leite, né? E vai deixar as aqui As solteiras aqui, no caso No terrenozinho aqui mesmo Não vai levar todas, todas não Nem só as que tá dando leite Beleza? Já deu uma diminuída no pasto já, pessoal Aqui, ó Vocês viram lá no vídeo, né? Que a gente trouxe No dia que a gente trouxe, né? O pasto já tava bem maior Só que a gente tem muito baixo Mas vai tá levando pra lá mesmo É melhor lá, pra tá tomando de conta Aqui embaixo, ó A maioria delas tá aqui, ó Tudinho, acho, pessoal Aqui, ó Tá vendo? Barreirinha ali tem um bocado de água Já pegou muita água Depois que começou a chover, né? Ele tava bem baixo Mas já falta um bocado Pra sangrar, né? Mas tem muita água já O pai tá ali Tá abrindo ali Um recanto de cerca ali Que é pra botar uma zaquinha pra lá Pra separar aqui das outras A avó ajudou o meu pai aqui também, né? Tá levando elas Lá pra cima Né? Eu vou tá filmando aqui pra vocês Aí vai ficar um pouco Balançando a imagem, né? Porque toda vez que a pessoa Tá andando assim, né? Principalmente correndo Aí fica mexendo mesmo com o celular, né? Mas vocês vão acompanhando aí Aqui, galera Agora é o seguinte O pai mandou Eu vou buscar uma novilha aqui Pra levar lá pra cima Pra deixar separado das outras Né? Enquanto isso Ele vai tentando Colocar as vacas lá pra cima Lá pra colocar no corredor, né? Pra poder pegar a estrada A novilha que ele mandou Levar lá pra cima é essa Vê se eu consigo aqui, né? Ah, pô Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esse bezerro aí é dela, pessoal Mas O meu pai já tá levando pra casa É pra deixar aí esse bezerro Ah, cua Vai, vai, vai Tentar separar daqui a pouco, né? Ah, ok Vai, 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 vai Boa Vai, 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 vai Bem ingrima aqui, pessoal Mas assim mesmo Ah, cua Ah Levando aqui, pessoal Continuando Ah, vai, vai, vai Só essa daqui, né? Que é pra separar das outras Ah, cua Ua Ah, vai, vai Ok Ah, vai, vai, vai Ua Ah, vai, vai Ok Tá indo Meu pai tá trazendo aqui as outras aqui embaixo Conseguindo reunir todas Ah, cua Ah, vai, vai Porque ele mandou separar, né, galera Porque Você vai ficar ali no meio das outras Fica mais ruim pra separar depois Né? Aí já tendo aqui, ó Que aqui tem essa cerca Fica melhor Boa Pronto Aí a roça que eu falei pra vocês Que vai tá sendo feita Vai ser lá pra baixo Em dois cantos que tem lá De feijão, né Meu pai já preparou ela Já agora só faltará Pra poder plantar Beleza A vaca já tá aqui separada, né Vamos ver se ela fica aí Vou Prestar atenção aqui Se a vaca já tá vindo com as outras Aqui, galera Faz a vaca Tô bezerro pra lá também, ó Pra acompanhar as outras Beleza E meu pai já vai colocar essa lá pra baixo Onde tá O outro boi lá, pessoal Aqui tem dois beijos pra outono Eu tô lá embaixo Tá levando pra lá Pra ver se fica um boi Eu vou tentar levar essa daqui Ali pro curral, né E de lá ela pegar A estrada Aqui Vai, 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 vai A cu Vai, 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 vai A cu A cu A cu Vai, 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 vai A cu Vá, vai, vai A cu A cu A cu A cu A cu A cu E hu A cu sai uuui sai 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 acai uuuua sai 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 acau tem de boa sai sai acau acau tá chegando aqui no curral agora galera meu pai já tá vindo beleza vamos passar pra estrada ali tá acai aaa acau acau uuuua acau 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 a caa a caa acau acau e buscar ali agora porque não tem ninguém ele ficou para a terra ali eu vim trazer uma vaca só, aí elas passaram para a estrada aí não tem ninguém para a terra, mas ele já conseguiu ele pegar a Fran aqui olha o Jampo, eu só estou cansado aqui, a pessoa de pé para estar ajudando é ruim essa ladeira é mais assim mesmo, aqui ó, a rua sai, 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 pega o corredor, peço, agora está de boa né, para ir cavalo, está pegando a moto para estar acompanhando também agora eu vou fechar aqui a porteira aqui do curral, beleza aí é só como vocês viram né, as vacas estão aqui na estrada já, já passei por elas ali né estou meio aqui na frente, estou aqui na moto, você pode ver, e estou aqui na encruzilhada, a pessoa quer para elas poderem descer para cá esse caminho aqui né, e aqui tem outro, eu vou ficar pela aqui né, para elas não estar fazendo raiva e ir para lá né estou aqui esperando, esperando elas vim aí ela está vindo já agora, as vaquinhas aí eu vou ficar vendo Naku Aí o pessoal aqui Rebanhozinho bonitinho né Não é não galera Bonitinho mesmo Agora é uma hora da tarde Pessoal mais ou menos Isso aí, uma hora da tarde mesmo Sozinho enjoado, abafado Sabe quando aquele clima fica abafado assim pra chuva Pessoal Tá assim Aí é de boa né Daqui pra casa, porque pega o corredor Marinha quando pega o cercado pra chegar lá Tá acompanhando aqui de moto agora Os vacarras tão chegando aqui Pessoal perto aqui ó Da cancela né, pra entrar aqui pro cercado do vizinho Aqui pessoal Os vacarras bem mansinho também de bombeiro Que já são acostumadas já ó Né, ela tá indo Aí Um instinto e vai pessoal agora E também não tem boi aqui né Cerca do vizinho Aí vai bem tranquilo mesmo Eu cheguei aqui galera Agora no terreno aqui de casa Já abri a cancela Já chegou uma das vaquinhas Meu pai tá vindo ali atrás Com outra partezinha Que ficou separada ali né Porque você juntou com os boi Ele foi separar com os boi ali do vizinho Entendeu? Né, aí veio Aí tá vindo aí atrás agora Aí galera Chegou o cachazaca aqui já Agora já tá passando pra cá ó O boi já queria brigar com Os boi de ti ali Pessoal que é do terreno O reprodutor é apego Se tu deixasse começar a brigar Aí é coisa feia Um rebanho de burro contra um Na rua Aí acabou de chegar pessoal Volta a normalidade aqui né Começa a tirar o líquido As vaquinhas aqui do Como sempre né A cancela As vaquinhas agora chegou Tudo em paz De boa Era de boa Graças a Deus Só o boi do vizinho Tá fazendo raiva aqui Porque esse boi reprodutor Mas agora deu tudo certo E galera É o seguinte ó As vaquinhas pra comer a ração Já foi separada aqui no curral Você vai tá comendo Beleza Colocando aqui agora Uma sojinha aqui no tambor Pra elas E também tem um dos bezerros ali ó Aquela ali tá com Tá com a chupeta né pessoal Um anel de esmame né Aí a gente vai tá tirando agora Também pra tá soltando ele aí Aqui ó Colocaram a sojinha pra essa E aí a gente vai tá colocando Pra as outras também Então foi isso galera O vídeo de hoje foi esse né Espero que vocês tenham gostado aí de ver A gente trazendo as vacas pra cá novo Como vocês acompanharam aí os vídeos A gente levou pra lá né Naquele dia Aí também fiz vídeo mostrando A gente apartando o bezerro E aí depois meu pai tirando o leite lá né E hoje já chegou aí o dia E a gente tá voltando Com as vacas pra cá Voltar a rotina normal né Tá Meu pai tá tirando o leite delas Aqui mesmo né Que aqui já tá tudo certinho né Então é isso Já tava na hora de trazer Foi É a gente trouxe hoje Né Acompanhei ele aí Pra tá ajudando Na estrada né pessoal Nas entradas que tem Nos caminhos Tá abrindo cancela e tudo Né Aí Acabamos de chegar Meu pai já colocou também A ração das vacas aqui Dessas vacas que tem os bezerros mais de ovo De leite Tão aqui comendo A outra não tá comendo aqui agora Né E também tem o bezerrinho preto Pessoal que tava com a desmame no bico Já foi acabado de tirar também Meu pai tirou E já tá solto aqui Uma razaca também Né Então foi isso Mas você que tá chegando Já se inscreve Deixa o like a partir do vídeo Ative o sininho de notificação Pra você receber toda a notificação De vídeo futuro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu